Fala, minha turma boa do Inoff! Hoje, terça-feira, a gente chega com mais uma edição do Inoff News, pois temos algumas novidades para contar, porque ontem o prefeito de Salvador, Bruno Reis, depois de longo e tenebroso verão, fazendo um calor insuportável na capital baiana, anunciou sua pré-candidatura à reeleição, depois de tanto mistério também. E de quebra ainda disse, anunciou e jogou aos quatro cantos que terá sua mesma companheira de chapa nas eleições passadas, a atual vice-prefeita e secretária de saúde da capital, Ana Paula Matos. Então, foi um anúncio que já era realmente esperado por todo mundo, não é? E Ana Paula, de dez dos aliados do prefeito Bruno Reis, numa conta rápida, nove queriam que ela fosse sua companheira de chapa. Então, deu óbvio, nenhuma novidade, tudo com mudantes no quartel de Abrantes. Eu tenho dito aqui para vocês do Inoff, que nos assistem toda semana no Inoff News, e toda semana no Inoff Cash, nos nossos episódios semanais, que o prefeito Bruno Reis é favorito sim, mais do que favorito, porque tem a máquina na mão, faz uma gestão considerada muito boa pela população, saiu mais uma pesquisa hoje da Paraná Pesquisas, e ele lidera amplamente com 64% das intenções de voto, o vice-governador e pré-candidato do MTB, Geraldo Júnior, tem apenas 11%. Essa pesquisa saiu hoje. Mas, o que eu andei sabendo nos bastidores, por alguns aliados do prefeito Bruno Reis, é que quem não ficou muito satisfeito com essa permanência de Ana Paula na chapa de Bruno foi o ex-prefeito Assemi Neto, que queria emplacar o deputado federal Léo Prats, que por si só aceitou não ser pré-candidato a vice na chapa de Bruno, mas que quer ser candidato a prefeito em 2028. Esse é o projeto de Leonardo Prats, deputado federal, já abalizado, já confirmado e já tido como quase certo pelo seu partido, o PDT. Isso ele tem a confiança e é apoiado nessa decisão pelo presidente estadual do partido, Félix Mendoza Júnior, e pelo presidente nacional, o deputado, o ex-deputado e ministro, Carlos Lupe. Então, Léo Prats aceitou tranquilo que fosse Ana Paula Matos, mas Assemi Neto não. Assemi Neto queria emplacar Léo Prats. Prevaleceu a pressão do próprio Bruno Reis, que tem Ana Paula Matos como boa companheira e avalia internamente que o trabalho dela é bem feito e contou também com as pesquisas internas feitas com os aliados que preferiram muito, em grande quantidade, como eu falei antes, que Ana Paula Matos fosse a escolhida. Deu aquela lógica do em time que está ganhando, não se mexe, não é? E essa fofoquinha aí que Assemi Neto queria emplacar Léo Prats. Não deu. O Léo Prats vai para 2028. Só não queria que seu nome fosse envolvido em nenhum tipo de fofoca e nenhum tipo de confusão. Ele já colocou o nome dele. Quer ser candidato a prefeito em 2028. Vai contar com apoio irrestrito de Assemi Neto e deve contar com apoio irrestrito de Bruno Reis. Só não conta com um possível crescimento e uma maior ampliação da imagem de Ana Paula Matos. Será mesmo que Ana Paula não pode abafar a campanha de Léo em 2028? Será que Ana Paula, na crescente que vem, como vice-prefeita e secretária de saúde, pode surgir como uma possível candidata a prefeita em 2028 do grupo de Assemi Neto? Fica aí esse questionamento para vocês do InofCast. Quinta-feira tem mais um episódio inédito ao vivo às 19h30 e semana que vem, na terça-feira, na própria terça-feira, a gente volta com mais uma edição do InofNews. Muito obrigado pela sua força, pelo seu prestígio. Um beijo e até a próxima. Guardado, resguardado e salvaguardado. Pela força de Deus, sempre. Valeu.